O TEMPO É AGORA Ibo, bem-vindo. O que é ser chefe nacional do CNE, do escutismo católico português? Olá, bom dia a todos. Antes de mais, agradecer o convite para estar aqui também hoje a partilhar um pouco convosco e a conversarmos. Ser chefe nacional do CNE é uma pergunta interessante à qual a resposta não é direta. Eu diria que, acima de tudo, é trabalharmos com uma equipa, uma equipa mais pequena, mas depois uma equipa mais alargada, que inclui, obviamente, as nossas 20 regiões, e que vai pensando, vai ouvindo e vai tentando definir pistas para um rumo, para um caminho que queremos fazer todos em conjunto, principalmente nos nossos temas da pedagogia, nos temas daquilo que é a motivação, o recrutamento e a formação dos nossos adultos, mas muito também, e não tão felizmente, mas muito também nos temas da gestão. O CNE é cada vez mais uma associação que também tem que ter por detrás uma máquina relativamente pesada de coisas que nós temos que fazer, de obrigações que temos que cumprir e de processos que temos que tentar agilizar e simplificar para não termos nas nossas bases, no agrupamento, onde tudo acontece, como nós costumamos dizer, para não termos aí um encargo tão pesado e termos a hipótese dos nossos voluntários poderem dedicar o máximo possível ao trabalho cotidiano com as crianças e com os jovens. A Junta Central, o ser responsável por estas equipas, é um bocadinho tentarmos garantir ao máximo que temos as condições, que criamos as condições, para que o trabalho, que é o mais importante de todos, junto das crianças e dos jovens, se faça. A Junta Central é uma equipa de escuteiros voluntários, tem também gente contratada. Quem é que constitui essa equipa nacional que vai fazendo toda essa coordenação? Sim, nós, se falarmos nos serviços centrais, os serviços centrais hoje são compostos por mais de 300 pessoas, o grosso das quais são voluntários e temos uma equipa de à volta de 20 e poucas pessoas que são profissionais, ainda temos mais algumas pessoas que trabalham connosco não a tempo inteiro. Portanto, isto é o cômputo dos serviços centrais. Temos 40 e muitas equipas diferentes. Do ponto de vista estatutário e associativo, esta equipa dos serviços centrais é coordenada por uma Junta Central, que é feita por nove voluntários e que inclui o nosso assistente nacional também, que já aqui esteve. Esta equipa que é eleita a cada três anos de voluntários, todos voluntários, é a equipa que coordena todas estas estruturas, todos estes serviços, que incluem uma equipa de profissionais que se dedicam ao escutismo durante o dia normal laboral, e à noite e fora de horas, como é lógico, mas depois muitas dezenas, quase três centenas de voluntários que nos ajudam a trabalhar todos os temas que nos vamos ocupando e que vamos também oferecendo à associação. O CNE está implantado em todo o país e essa equipa faz a ponte e a relação com quantos escuteiros? Neste momento, no escutismo católico, somos mais ou menos quantos? Neste momento, à data de anteontem, éramos 66 mil e duzentos, mais ou menos. Com a pandemia, nós descemos dos 69 mil perto de 70 mil, chegamos a ser apenas 62 mil e 500. Ali em fevereiro ou março de 2020, com o pico da pandemia, da primeira vaga, nós perdemos muitos escuteiros, principalmente lobítos e exploradores, também pioneiros. Mantivemos os caminheiros e até crescemos ligeiramente nos dirigentes. Em maio ou junho de 2020, quando fizemos o primeiro desconfinamento, os números eram mais interessantes, já tínhamos à volta de 64, 65, portanto, na verdade, perdemos 6, 7% e, entretanto, com a evolução que tivemos, e agora em 2022, estamos a fazer uma recuperação lenta, é verdade, mas subimos dos 62 que tivemos em março para os 64, 65, agora vamos com 66 e 300, e as indicações que temos tido de algum contacto, de algumas campanhas também de comunicação que estamos agora precisamente a lançar, é que muitos dos nossos agrupamentos voltaram a acolher principalmente lobítos, mas também exploradores, mas os mais novos, os lobítos, têm 6, 7, 8 anos, com números muito interessantes, o que é sinal de que as famílias portuguesas continuam a querer trazer os seus filhos para o escutismo, para o escutismo católico, e os agrupamentos vão cada vez mais cimentando também a confiança nos seus próprios processos, naquilo que são as relações que temos que estabelecer com os nossos parceiros, com as paróquias, com as instituições locais, e que os dirigentes estão obviamente motivados. Com a pandemia o número de dirigentes não desceu, mas nós sentimos que a motivação dos nossos dirigentes em alguns casos baixou um pouco, e essa motivação também é preciso cuidar dela. Uma das atividades que marca sempre o CNE, e foi bem recente, e certamente deve ser uma das marcas importantes deste vosso mandato, foi o acampamento nacional, que decorreu agora no verão, em agosto passado. O que é isso de preparar um acampamento para milhares de escuteiros? O que é que é necessário fazer? Como é que ele depois decorre? Vamos falar aqui um pouco sobre essa experiência de um acampamento nacional. Sim. Este é o segundo acampamento nacional que eu dirijo, enquanto chefe de campo. Estive em 2017, acabados de tomar posse em janeiro, e o acampamento já estava em marcha. Um acampamento nacional demora dois anos, mais ou menos, a preparar, e demora mais uns meses largos a avaliar. Este acampamento, em particular, tinha uma carga simbólica diferente, por ser o nosso acampamento do Centenário. Foi a primeira grande atividade do Centenário que nós organizamos, a nível nacional, e, por outro lado, é a primeira atividade com milhares de escuteiros. Quantos é que estiveram, mais ou menos? De 18.500. Foi a primeira grande atividade que nós fizemos após a pandemia. Ficámos com a impressão de que em muitos dos nossos agrupamentos, também foi a primeira vez, a seguir à pandemia, que eles saíram das suas sedes para acampar mais do que apenas um fim de semana. Foi um acampamento muito complexo em termos de organização, com muitas dúvidas, com muitas etapas de planeamento de cenários. Será que vamos conseguir fazer um acampamento em que todos podem acampar e partilhar uma tenda dentro da patrulha, dentro do bando? Será que vamos ter que usar máscaras? Será que vamos ter que testar por causa do Covid? É uma cidade inteira, de 18.000. Há cidades bem mais pequenas. Há cidades mais pequenas e o concelho todo, o município de Idanha Nova, que nos acolheu outra vez, pela quarta vez consecutiva, é um município que tem à volta de 8.000 ou 9.000 habitantes. Portanto, está fácil de entender que, quando nós fazemos um acampamento nacional, a população daquele concelho triplica connosco lá. Foi o ano também em que se realizou o Festival BOOM, que são nossos vizinhos, que acabou dois dias antes de nós começarmos. Isso também traz, obviamente, uns desafios acrescidos de coordenação. Nós fizemos um esforço muito grande de, ao máximo, tentar envolver produtores, fornecedores locais. A lógica da sustentabilidade, não apenas na parte da reciclagem. Nós, normalmente, quando falamos em sustentabilidade, pensamos logo nessas componentes. Nós também tentámos trabalhar os conceitos da sustentabilidade, sendo mais responsáveis com a contratação de fornecedores. Os materiais todos que nós tínhamos, os produtos que nós fornecemos, as t-shirts e os bonés, tentámos ao máximo que a produção fosse local. Tudo isso foram desafios importantes. Entretanto, entrou a guerra da Ucrânia. Entretanto, começaram os preços a subir. Foi um desafio grande. Acho que, olhando para trás, foi uma daquelas loucuras boas que nós, nos escuteiros, tantas vezes lançamos, de tentarmos chutar o win do impossível, como tantas vezes já ouvimos falar, e de colocar em ação um acampamento que parecia, se calhar, impossível de fazer com o contexto que tínhamos. Fizemos-lo, correu bem, correu muito bem em alguns aspectos. A alegria com que os nossos escuteiros viveram a atividade e vieram embora, eu acho que era muito patente em todos eles. Claro que, como em todos os acampamentos com 18 mil pessoas, há aspectos que não correram tão bem, que é preciso melhorar, é preciso pensar porquê que algumas coisas não correram como nós queríamos, como nós tínhamos planeado, e o que é que deixamos para que a próxima geração de organizadores do próximo acampamento nacional, em 2027, talvez, o que é que têm que terem atenção, tal como nós também tivemos, para melhorar coisas que em 2017 tinham corrido menos bem. E o que é que se faz em 4, 5 dias, ou numa semana, o que é que esses 18 mil escuteiros, de lubitos, exploradores, pioneiros, caminheiros, já aqui tivemos também a chefe regional de Braga, que nos ajudou a conhecer a dinâmica, como é que o escutismo está organizado. Então, todas estas idades, toda esta gente, o que é que se faz durante esses dias? A vivência do acampamento nacional começa meses antes, para um participante, porque normalmente nós propomos um conjunto de dinâmicas, de jogos, de desafios, e o acampamento nacional do Centenário também tinha um jogo, o jogo foca o futuro, e, portanto, os participantes eram convidados a fazerem atividades, a desenvolverem dinâmicas, a prepararem-se com isso também, para uma atividade desta magnitude, desta dimensão. O campo é organizado, normalmente, por grupos de 30, 40 escuteiros, que depois, 5 ou 6 de cada um destes grupos, agrupam-se também numa divisão maior, até chegar ao grupo de 5, 6 mil, como era o caso da segunda secção, ou da terceira, portanto, os nossos adolescentes dos 10 aos 14 e os pioneiros dos 14 aos 18 eram à volta de 6 mil, 6 mil e 500, mais ou menos, e, portanto, toda esta organização faz com que os escuteiros vivam durante uma semana numa comunidade, num grupo que não é apenas formado pelo seu grupo de casa. Portanto, se nós formos para o acampamento com uma equipa de sete ou oito jovens, eles vão conhecer mais sete ou oito jovens que não são da sua zona, que são de Vila Real, com mais outros sete ou oito que são de Lisboa, e outros da Madeira, ou dos Açores, ou do Algarve, e a festa começa logo aqui, é a festa da amizade, em que eles têm a oportunidade de viver uma semana conhecendo e ficando amigos de outros jovens, de outras crianças, que não são aquelas que eles conheciam. É a festa em que eles interagem com as comunidades locais. O acampamento não é vivido só dentro do campo. Para muitos, é a primeira vez que têm o contacto com as atividades náuticas. Nós temos um centro náutico no acampamento. Este ano, tínhamos todos os dias 4 mil escuteiros a fazerem atividades na água, o que para eles também é uma animação muito especial. Primeiro, porque está muito calor e a água refresca. Em segundo lugar, porque é a oportunidade de velejar, é a oportunidade de fazerem jogos na água, o que às vezes nós não conseguimos promover tanto localmente nos nossos agrupamentos. É naquela semana que eles também têm a oportunidade de conviver com alguns destes conceitos que há bocadinho falava, quer da sustentabilidade, quer de técnicas de acampamento, técnicas de construções, técnicas e dinâmicas que eles às vezes não têm tanta vivência de fazer localmente, que eles levam para casa. O próprio acampamento tinha como temática construtores do amanhã e a ideia era, e continua a ser, que os escuteiros hoje tenham consciência de que as suas ações, aquilo que eles têm como força principal é a transformação a partir do espaço que eles dominam, a minha patrulha, a minha comunidade, a minha família, a minha paróquia. O que é que eu posso influenciar, o que é que eu posso fazer de diferente e de transformar, de fazer crescer e de me comprometer? Não porque eu amanhã, quando já não for escuteiro, vou ser um cidadão ativo na minha comunidade, claro que vai ser, mas porque nós queremos que esta construção se comece a fazer já, que o escuteiro use as suas capacidades, use a sua equipa, a sua família. Este era o conceito, quase todos os campos do Akanaque, que era o conceito de família, usem as suas famílias para poderem comprometer-se hoje mesmo com aquilo que podem fazer para melhorar o mundo que os rodeia, o mundo feito à sua escala. E, finalmente, uma oportunidade diferente de conviverem com escuteiros de outros países. Nós tivemos 24 países diferentes de Portugal representados naquela atividade. São convites que fazeis ou são pedidos que chegam? Como é que participam os de fora, digamos assim? São as duas coisas. Nós aproveitamos os nossos canais de comunicação com os outros secretários internacionais dos outros países, através da Junta Central, e divulgamos internacionalmente o acampamento. Neste caso muito concreto, também tivemos a divulgação que saiu pelo facto da atividade mundial de caminheiros, que era suposto ser precisamente em 2021 e depois foi adiada para 2022. o MUT foi cancelado e a Organização Mundial do Escuteismo pediu às várias associações, incluindo a Portugal, que divulgássemos atividades que fôssemos realizar no verão que pudessem acolher escuteiros de outros países, que foi o caso do Akhanak. Ainda tivemos uma equipa de escuteiros da Ucrânia que veio participar com os nossos escuteiros e que nos contactaram para poderem participar. E, finalmente, todo o conjunto dos países de língua oficial portuguesa, os PALOP, a gente chama a lusofonia, o espaço da lusofonia no escutismo, estiveram bastantes países desta lusofonia representados, também com contactos que fomos estabelecendo ao longo dos últimos dois anos, porque queremos que a riqueza destas culturas que se juntam numa semana com diferentes religiões, diferentes formas de pensar e de viver, também ajudem a enriquecer os nossos jovens. São 60 e poucos mil escuteiros que participaram dos 18 mil. Podiam ser 60 mil? Ou aqui há controlo também das inscrições? Ou os 18 mil foi porque só se inscreveram os 18 mil? Como é que funciona a participação no acampamento nacional? Não é possível termos um acampamento nacional com quase todos os escuteiros? Todos no mesmo local? Não, não é possível. Nós, quando iniciámos o caminho para prepararmos este acampamento, tínhamos no início definido esse objetivo, que era vamos tentar fazer um acampamento que não tenha limite às inscrições. Não ter limite às inscrições significava, na altura, nós acharmos ainda assim que não iríamos ter mais do que 30 mil participantes, o que implicava termos dois campos. E, portanto, começámos a medir os prós e os contras, as dificuldades logísticas, o facto de haver o tal festival de verão que iria ocorrer no local onde nós tínhamos pensado, se houvesse este acampamento maior, onde iríamos colocar metade do campo. Tornou-se inviável. Começámos a pensar que os nossos jovens não iam ter a experiência nem a vivência de estarem todos juntos. Nem que fosse pelo menos um dia ou dois, porque eles depois vão saindo para as suas atividades. E chegámos à conclusão que não era benéfico partir o campo em dois espaços. E também começava a não tornar-se tão viável quanto isso. E voltámos a centrar no campo principal, onde já fizemos, como disse há bocadinho, três acampamentos anteriores. Este foi o quarto. E o último acampamento, que teve 22 mil participantes, nós na avaliação consideramos que tínhamos mais participantes do que aqueles que de forma confortável conseguiríamos ter. Tendo ainda também em atenção que havia incertezas em relação ao tema do Covid e da pandemia e que nos poderiam limitar ou obrigar a ter espaços mais alargados para as atividades e para os nossos jovens poderem acampar. E em face disso, cortámos 20% para os 18 mil, 17, 18 mil, aquilo que seria o limite de participação que esgotamos. Não de forma abrupta, foi relativamente suave o preenchimento de todas as vagas, mas a verdade é que nós, em vez dos 17 mil participantes com mais mil, mil e cem voluntários no staff, sem contar com aqueles que vão acompanhar as crianças e os jovens, dava a volta de 18 mil, tínhamos 18 mil e 500, portanto, ficámos no limite daquilo que achávamos viável. O que é que o Ivo faria, o chefe nacional, mas o Ivo Escuteiro, traz no coração desses dias? Qual a memória mais grata que recordas deste acampamento nacional? Foi tal como em 2017, mas aqui de forma diferente. Foi o contacto que tive com os nossos participantes, principalmente os mais novos. Eu gosto muito de, quando o acampamento começa, gosto muito de estar exatamente à porta do campo, para lhes dar as boas-vindas, para falar um bocadinho com eles, para perceber quais são as expectativas, e para ver a alegria que eles trazem para uma atividade, a expectativa, aquela vontade de estar ali, é tão patente, e muito mais, numa criança que nunca participou numa atividade daquela dimensão. e depois, durante a semana, gosto de percorrer o campo, às vezes meio incógnito, e ir parando para conversar com os lubites, e os exploradores, e os pioneiros, e os caminheiros, e perceber como é que estão a correr as coisas. A gente todos os dias tem reuniões de avaliação e de coordenação das áreas, e sabemos, obviamente, o que é que não correu bem, o que é que temos que ajustar, como é que estão as condições climatéricas, e o que é que não está a ser viável fazer, como tínhamos pensado, em face dos problemas que vão surgindo. Mas eu, sem estar com os miúdos, e sem lhes perguntar, então, o que estás a gostar, o que é que está a correr pior, como é que está a comida, como é que está o supermercado, como é que estão as atividades, e os jogos, e tudo mais, não consigo. E, portanto, deste acampamento, claro que os momentos que trago na minha memória mais marcantes são momentos destas conversas sem grande compromisso, sem grande protocolo, sem nenhum até, a discutir se a água estava boa, se estava muito quente, se era ou não era saborosa, se havia árvores, se não havia árvores que chegam, se havia sombras, se a comida era boa ou não era. São estes momentos de conversa aberta e franca com os nossos lobitos e os exploradores, principalmente, para saber o que é que eles estavam a viver. É isso que eu trago. Isso é também uma forma de matar saudade, porque já há aqui um longo percurso de trabalho nos bastidores, vou-lhe chamar assim, equipas nacionais, equipas regionais. Qual é o percurso que fizeste no escutismo? Fala-nos um pouco de ti, como é que entraste para o escutismo e que percurso fostes até chegarmos aqui ao dia de hoje? Muito bem. Eu comecei nos escuteiros em 1979, em calendário, foi malicão. Eu sou de uma família de escuteiros. A minha mãe foi lobita e foi escuteira no meu agrupamento, foi a primeira lobita daquele agrupamento. Tenho tios, primos, que foram escuteiros e eu também fui para o agrupamento quando tinha seis anos. Está no sangue. É, já vai assim. Lembro-me perfeitamente da primeira vez que saí de casa com uma mochila às costas e com um cobertor enrolado, que na altura não havia sacos cama. Ainda me recordo também desses tempos. Para irmos acampar e uns tinham que pôr o cobertor por baixo e os outros punham por cima, que era para aquilo ficar mais confortável para dormir. Lembro-me perfeitamente desse acampamento. Fiz as quatro secções do meu agrupamento. Quando fui caminheiro, começámos, como acontece sempre nessas idades, a descobrir que havia uma vida para além do nosso agrupamento. Começámos aqui e ali a defender causas porque queríamos melhorar aquilo que era o escutismo que o agrupamento vivia, queríamos levar as atividades para fora daquilo que era aquele espaço mais próximo da nossa sede. O meu agrupamento é um agrupamento rural, não se vivia muito atividades nacionais, internacionais, nem pensar, e portanto vamos trabalhando em tudo isso. Comecei a conviver com equipas no núcleo de Famalicão, trabalhei numa equipa de liturgia com o padre Fernando Abreu durante muitos anos e comecei a conviver com outras realidades, com outros agrupamentos. No núcleo nunca tive missões para além desta e de ter ajudado a pôr de pé um acampamento de núcleo em 2005, memorável, tive uma equipa de animação com 40 caminheiros, uma equipa fantástica e que me fez descobrir que de facto há um mundo de oportunidades fora do nosso agrupamento de coisas que nós podemos ajudar a fazer. E foi quando comecei a sentir também algum apelo a poder trabalhar realidades que não fossem apenas aquelas internas dentro do meu grupo, do meu agrupamento, da minha secção. Fui chefe de agrupamento nessa altura e comecei a trabalhar na junta regional como secretário pedagógico, fiz um mandato nessa capacidade, nunca me passou pela cabeça que a seguir viesse a aceitar o desafio de candidatar e construirmos uma equipa para a junta regional e liderei a junta regional de Braga dois mandatos, de 2008 até 2014. Depois voltei ao agrupamento, fui para os exploradores, uma secção para mim desconhecida em termos de trabalho do dia a dia, como um desafio extra, a minha chefe de unidade tinha sido minha caminheira quando eu era chefe de clã e, portanto, eu fazia parte daquela equipa de animação e foi muito gratificante poder também ver o resultado do trabalho que nós vamos desenvolvendo e que nós vamos ajudando a construir convertido em responsabilidade, em um adulto motivado a trabalhar com jovens e a fazer o seu trabalho de forma absolutamente impecável com as suas próprias qualidades e não apenas, como é lógico, fruto do trabalho que a gente ali colocou. Olha, desculpe interromper porque falaste aqui um pormenor que eu acho que também é interessante no escutismo, é que no escutismo não há uma hierarquia, vamos dizer assim, isto é, foste chefe regional mas voltaste ao agrupamento e voltaste à colaboração com uma equipa, não há aquele estatuto eu agora sou chefe regional não posso, é uma coisa muito interessante, não é, essa disponibilidade que o dirigente manifesta para servir e serve onde é preciso e tu fizeste essa mesma experiência. Sim, eu não encaro de outra forma, nós no escutismo quando somos adultos, voluntários, temos uma missão e a nossa missão não se confina nem se identifica com nenhum cargo e portanto, se nós andamos tantos anos a aprender até sermos caminheiros que estão prestes a sair, que não temos morada permanente, que temos aqueles símbolos tão fantásticos como a tenda que nos explica precisamente isso, temos uma vara bifurcada, temos tantas coisas que nos ajudam a compreender o sentido transitório que nós temos quer na vida quer nas missões que vamos desempenhando quando vamos desempenhar missões de dirigente, de chefe, eu não gosto muito da palavra dirigente precisamente por causa disso, quando somos chefes, eu acho que temos que ter consciência de que vamos servir onde fazemos falta, não é bem bem onde nós gostávamos mais de servir, conseguindo juntar as duas peças, melhor ainda, mas a nossa missão voluntária no movimento de crianças e de jovens não pode ser vir fazer o que eu quero, é vir fazer aquilo onde eu posso ser útil, aquilo que faz falta. E depois de nove anos quase na região, a trabalhar na junta regional, embora nos meus primeiros três eu tivesse mantido uma ligação muito próxima ao agrupamento porque não tinha de lá saído, quando fui chefe regional essa ligação diminuiu bastante, eu só ia ao agrupamento quase clandestinamente porque precisava de estar um bocadinho também com eles. Quando acaba a missão na junta regional de Braga não há um sítio melhor para voltarmos do que à nossa base, ao nosso agrupamento e quando lá cheguei e perguntei ao chefe do agrupamento que também tinha sido meu caminheiro, Camilo, o que é que eu posso fazer? A primeira coisa que ele me perguntou e me desafiou foi para eu voltar à quarta secção onde o meu filho era caminheiro e então cheguei a casa e perguntei-lhe então Zé, o que é que tu achas? Ele, pode ir para qualquer lado menos para a quarta e portanto para a quarta não fui, fui trabalhar na segunda secção que precisava de um voluntário mais naquela equipa de animação fui ser instrutor e depois de dois anos e meio nessa missão tranquilo no agrupamento vai surgir aqui um novo desafio. Tranquilo, tranquilo nunca é porque depois há sempre desafios que nos são colocados nessa altura desafiaram-me a organizar um curso nacional para responsáveis de regiões o CAR desafiaram-me para liderar um projeto internacional para acolhermos uma sessão um evento de formação a nível europeu e dirigi também esse encontro continuava no agrupamento mas o apelo a uma missão se calhar diferente surgiu e proporcionou-se na altura criarmos construirmos uma equipa uma equipa que se dizia ainda hoje se diz que gosta de construir de usar os nós que cada um de nós sabe fazer melhor os nossos dons e daí o nós que unem para nos unirmos para transformarmos o CNE num movimento cada vez mais coeso onde não se sente tanto esta diferença entre o que é estar num agrupamento a trabalhar numa secção o que é estar em as patrulhas a viver e depois parece na altura sentia-se mais espero eu do que agora se sente esta diferença esta distância do agrupamento até ao nível nacional as pessoas ainda usavam os membros da junta central o chefe nacional parecia um lord quando chegava um agrupamento isto hoje já não acontece na maioria dos casos e ainda bem porque nós queremos estar próximos nós não queremos que um lubito olhe para um dirigente e um dirigente de um nível que não é um nível local não trabalha com ele todas as semanas não queremos que o lubito tenha vergonha de se dirigir a um chefe nacional ou um chefe regional e dizer o que é que ele acha que está a ser olha isto não está a correr bem esta parte do programa está incompleta isto não funciona vocês têm que mudar isso é aquilo que eu acho que nós temos que trabalhar todos os dias para que cada vez mais aconteça que os jovens tenham de facto voz e tenham a influência que têm que ter naquilo que é o futuro deles que também é o que nós fazemos para nos proporcionar esses momentos essas aprendizagens uma das características se calhar é também o motivo da vitalidade do escutismo católico é esta constante revisão dos programas das metodologias nunca estão satisfeitos há sempre o contributo de todos mas sempre também na possibilidade de rever de reformular para dar resposta ao tempo presente não te parece que esse é de facto também um dos sinais da vitalidade do escutismo? É, sem dúvida nós temos que equilibrar um pouco a velocidade da transformação com aquilo que também é necessário para que as alterações as revisões tenham tempo de ganhar prática local porque senão corremos o risco de estarmos tão transformando as coisas que elas nunca ganham raízes a gente tem que deixar um bocadinho de espaço para que o agrupamento a patrulha a secção possa implementar soluções novas com, entre aspas a paciência de termos todos a consciência de que aquilo leva tempo e não vai funcionar bem à primeira e se funcionar bem à primeira é porque se calhar não implementámos bem é suposto as coisas terem algum erro terem alguma necessidade de serem adaptadas porque isso é crescimento claro que não podemos fazer com que isto seja a motivação para deixarmos passar uma década ou duas sem mexer em nada e portanto este equilíbrio acho que é a coisa mais complicada porque quando nós quando nós entramos numa estrutura que tem alguma capacidade para propor mexidas e alterações e transformação a tentação é fazer tudo novo e eu acho que nós temos que ter um bocadinho o cuidado de equilibrar esta vontade de melhorar de fazer diferente com a necessidade de pensarmos que depois no agrupamento nas bases estão dirigentes estão escuteiros que precisam de tempo precisam de ser motivados para quererem aprender aquilo que é novo para quererem experimentar aquilo que nós estamos a propor que eles experimentem para perceberem que aquilo funciona ou que não funciona e que tem que ser adaptado e finalmente fazerem as coisas de forma consolidada e diferente não podemos na minha opinião ter esta tentação de querer mudar o mundo de um dia para o outro quando temos uma associação com mil e tal estruturas com quatro mil e tal secções não funciona se nós quisermos a cada dois anos ou três virar tudo do avesso isso não dá então nós agora estamos numa fase também festa já aqui dissemos que o acampamento nacional marcou o início das comemorações do centenário o escutismo católico português celebra em 27 de maio de 1923 portanto no próximo 27 de maio de 2023 teremos o dia do centenário estou eu a dizer-lhe assim mas poderás corrigir-me se assim não for mas o que é que nós temos então diante de nós o que é que estás a preparar com as regiões com os núcleos para celebrarmos festivamente este centenário do CNE sim a festa do centenário é assim que estamos a chamar para já ao dia 27 de maio de 2023 vai ser celebrada com um conjunto de atividades que vão ser centradas aqui em Braga no entanto nós queremos que algum escuteiro que não possa vir a Braga naquele fim de semana possa na mesma celebrar esta festa do centenário no seu agrupamento ou na sua região queremos obviamente que todos os que possam venham cá festejar uns com os outros essa efeméride que eu acho que também vai ser um dia claramente para recordar tenho a certeza que vamos ter também muitos escuteiros que só trazem o silêncio mas já não trazem o uniforme porque já não são escuteiros no ativo mas continuam a sentir-se e a serem de facto escuteiros o senhor Américo dizia um escuteiro uma vez escuteiro para toda a vida isso é bem verdade portanto nós estamos à espera que neste encontro que vamos fazer aqui em Braga tenhamos também estas gerações todas de escuteiros presentes no ativo já não tanto no ativo mas ainda com a magia encolocada nas memórias e naquilo que foi a aprendizagem e o crescimento que fizeram nós temos um conjunto de outras ofertas a nível nacional muitas delas são as atividades que nós realizamos e organizamos convertidas digamos assim adaptadas para serem atividades de celebração do centenário a luz da paz do lém agora temos o JJI daqui a uma semana vamos ter o festival chamado FESCUT de música escutista vocacionado para caminheiros temos um conjunto de iniciativas nacionais a maioria delas são iniciativas que já existiam o que é que temos de iniciativas novas para além da festa do centenário vamos fazer um fórum em que vamos convidar os nossos solubitos exploradores pioneiros caminheiros e dirigentes a partir do próximo mês a começarem a refletir sobre aquilo que eles acham nas suas próprias vivências e linguagens e maturidade que deveria ser o nosso CNE do segundo centenário como é que o CNE devia estar na nossa sociedade nas nossas comunidades como é que o CNE devia estar na educação educação não formal as nossas atividades aquilo que a gente faz como é que nós devíamos estar neste cuidar do planeta neste cuidarmos uns dos outros na sustentabilidade e como é que nós deveríamos estar em qualquer um de outros temas que não sendo temas propostos por nós o escuteiro sinta que quer discutir aquele tema pode ser a espiritualidade pode ser o serviço pode ser aquilo que ele quiser esta discussão vai dar origem a encontros que vamos tentar promover ao nível das várias regiões e que depois vão culminar num encontro cá na festa do centenário há de haver um conjunto de mil, mil e quinhentos escuteiros que durante a manhã de sábado enquanto que todos os outros participantes vão estar espalhados por esta cidade a viver um jogo a conhecerem as pessoas a conhecerem melhor a nossa história parte da qual se escreve aqui estes nossos pensadores vão estar a pensar o futuro do CNE e a discutir uns com os outros iremos depois em setembro ou outubro fechar já após a jornada mundial da juventude que também é um momento em que vamos celebrar o nosso centenário em setembro ou outubro vamos fazer um congresso em que vamos concluir este trabalho de construção através do fórum daquilo que é este pensamento que queremos deixar também pistas para o futuro claro que para além destas ofertas e das ofertas das regiões nós queremos que os nossos agrupamentos tenham eles próprios a consciência e a noção de que o centenário do CNE não é o centenário de uma sede nacional nem é os 100 anos de uma equipa nem de uma junta o centenário do CNE é 100 anos de histórias de atividades de crescimento de encontros às vezes de desencontros de 1414 agrupamentos que nós temos ou tivemos e é lá que se constrói eu quando vou ter com algum escuteiro numa atividade num agrupamento que está em festa numas promessas a primeira coisa que eu lhes digo é então que idade é que tu tens e o Luvito diz eu tenho 7 ou 8 anos eu olho mas este ano fazes 100 e ele fica assim a olhar um bocado espantado e depois eu explico-lhe é que o CNE faz 100 anos e portanto se nós fazemos 100 anos tu também fazes 100 anos o teu agrupamento que agora celebra 20 ou 25 ou 10 ou o que for ou que foi fundado ontem também faz 100 anos porque vocês fazem parte desta história que se vai escrevendo todos os dias quando vocês pegam no vosso lenço saem de casa vão para a sede e depois vão acampar ou fazer uma atividade de serviço isso é a nossa história e portanto são vocês que também têm que a celebrar e portanto há muitas propostas que são para ser desenvolvidas localmente com as atividades locais que o agrupamento ou aquela unidade vai desenvolver com a sua comunidade local com a sua paróquia com o seu serviço e com isso temos obviamente elementos nos escuteiros usamos sempre os nossos símbolos as nossas insígnias temos aqui uma insígnia para o centenário que tem aqui umas peças que é suposto os nossos escuteiros quererem conquistar porque vão desenvolvendo ou participando nas ofertas da celebração do centenário e depois há uma panóplia de não atividades mas ainda assim eventos celebrativos por exemplo vamos tentar promover vários ciclos de apresentação e discussão de estudos científicos que envolvam a juventude ou o escutismo e que em vez de ser um ciclo num sítio só num fim de semana ou algo do género queremos que regionalmente localmente aqui em Braga por exemplo há investigadores na universidade que se dedicaram a estudar o escutismo porque não criar espaço para que eles possam apresentar os seus trabalhos aqui e serem difundidos através das tecnologias que nós hoje temos para o resto do país e com isto também melhorarmos o entendimento o conhecimento e aquilo que a academia traz de desenvolvimento e de estudo sobre o CNE e sobre a juventude em Portugal temos iniciativas de desafiar os agrupamentos a procurarem os outros que nasceram no mesmo ano no mesmo mês em que eles apareceram e onde é que eles estão e porque é que a gente não organiza um atilhado em conjunto queremos fazer um anuário gigante com uma folha para cada agrupamento para que ele possa escrever lá precisamente os seus episódios as suas fotografias mais marcantes e que ajudam a contar esta história o grosso daquilo que nós queremos é que o centenário seja um ano quase dois vividos localmente que o agrupamento sinta que o centenário são eles são eles que constroem a história somos nós que estamos a fazer 100 anos isso então neste entretanto de todas estas propostas ao fim do mandato desta equipa eu atrevo-me a dizer que haverá disponibilidade no Ivo e nos seus colaboradores para encerrar as festas do centenário e assumir mais três anos mais um novo mandato sim alguns de nós o primeiro mandato que fizemos quando transpusemos para o segundo a equipa teve alguma renovação e agora finalmente estamos sim a pensar alguns de nós em continuarmos um pouco mais o caminho que há de ser obviamente a última etapa pelo menos para mim nós propusemos uma revisão estatutária há três anos atrás que incluiu entre outras coisas a limitação de mandatos de forma absoluta a todos os membros da equipa e portanto é com grande alegria que estamos a tentar trabalhar para colocar de pé um projeto e uma equipa renovada necessariamente que proponha o fecho de alguns destes projetos e ainda algumas afinações e algumas atividades novas enquanto ofertas para os nossos jovens mas também atividades de desenvolvimento de ferramentas e de apoios e processos às nossas estruturas que sentimos que é mais fácil tentarmos concluir um trabalho que se iniciou e que necessariamente não está fechado em todas as áreas do que haver agora aqui um corte e por isso sim estamos a ponderar estamos a criar condições para que não obstante haja outras 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 candidaturas e se calhar até outros desafios e alguma discussão sobre aquilo que queremos para o futuro nós possamos também oferecer uma opção que permita concluir e fechar se calhar uma página que iniciamos há algum tempo e que queremos também rapidamente criar condições para que ela se vir Muito bem muito obrigado Ivo pela tua presença aqui no nosso programa e muitas sugestões aqui já recebemos será a comemoração ou a festa do centenário onde também nós todos poderemos participar e aqueles que estão aqui mais próximos de Braga eventualmente até se deixarem também envolver por toda essa dinâmica que em princípio vai acontecer no dia 27 de maio de 2023 uma vez mais e obrigado pela tua disponibilidade pela tua presença e também obrigado a todos vós que nos acompanhais até à próxima semana se Deus quiser e aí e aí e aí e aí